Beleza galera, olha aí É Charles Jânio, Rodrigo Emerson Olha o Renatinho aí Olha o Renatinho Vamos mostrar a moto do Ventola Tem que botar um apelido nela Tem que botar um apelido nela Gril é? Olha a moto do Gril Tá lá dentro ele Falou galera Vamos embora, olha vocês aí que vão andar Tomar banho de chuva Toma bem, toma bem, mas tem o banho Bem tomado mesmo O banho, o banho, o banho Bora, bora Deixa o Grilo vir, pô É igual É igual É igual a É igual a eu só não vou com eles porque vai chover e eu não sou a prova d'água eu vou andar na chuva de noite ainda mais molhado tá doido, velho eles vão dar uma voltinha ali em Atlanta e volta e o dono já tá chuviscando valeu galera pelo hangout e vão na paz, vão na tranquilidade e aí Vamos lá. Ele está ceguinho comigo, por isso que ele está comendo as faixas tudo. Está olhando para trás. E na verdade, bicho, a frente dessa moto é sinistra, velho. E na verdade, bicho, a frente dessa moto é sinistra. E na verdade, bicho, a frente dessa moto é sinistra. E aí eu vou fazer um vídeo explicando quem são e que motos são. Vai ficar bem legal. E aí eu vou fazer um vídeo. 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 Pô, parece que esse capacete aqui entra mais rápido que o outro, velho. Está de sacanagem comigo, bicho. E aí eu vou fazer um vídeo. E aí eu vou fazer um vídeo. Eu tenho que encostar no carro Senão o farol fica cegando ele Eita solo Queria mandar um abraço para dois caras Que eu acho Dois caras feras É o Cristiano Vieira E o Jorge Nascimento É o Cristiano Ele é dono do canal GPS Tube Orlando E o Jorge Jorge, tu vai me desculpar Mas eu esqueci o nome do teu canal Acho que é Vivendo Na América Não, não, não É outro nome Eu vou botar no link do meu canal aqui Certo? Na descrição lá E me peço desculpa Bicho, o canal do Jorge É Perfeito Ele é profissional demais Os dois, né O Cristiano também, bicho Cristiano, quem quiser conhecer Orlando Visita o canal dele lá Que ele O nome já diz tudo, né Ele mostra o Orlando tudinho De um jeito bem legal Eu vou botar no mundo O perigo de você correr a Nova Iterna É o pessoal que entra na sua frente, entendeu? Os caras não tem noção de velocidade Então ele vai entrar na sua frente, velho É meio complicado, né? Eu tenho medo, velho Por isso que eu ando nessa faixa de carro Mesmo de carro Beleza, galera Eu estou chegando em casa Deixando aquele abraço aí Valeu, galera, pelo Hangout E até o próximo vídeo Até mais, galera Valeu